Foi por isso que eu resolvi contar. Eu acho que a gente tem que estar preparado pra tudo. Eu vou matar a Isabel. Nossa, Jesus sacramentado. Se a Isabel contar tudo pro Beto, agora tá tudo perdido. Vai ser um horror. Não, perpê. Não, faz um horror. E o Tadeu disse que ela não vai contar, não é, Tadeu? Mas o que é que eu disse? O Tadeu não falou que ela não vai contar. O Tadeu falou que ela falou que vai contar na hora certa. Quem é que vai saber qual é a hora certa pra Isabel? Meu Deus, eu tinha que ter conseguido contar tudo pro Beto também. O que é que a Tancinha tinha que chegar naquela hora? Bom, não é. Se a gente chamar o Beto e contar agora, tanto... Não, não, gente. Do jeito que o Beto está, é capaz dele subir a serra com isso. Eu acho que eu vou conseguir falar com o Beto. Eu vou falar com o Beto depois daquela festa na agência, depois dele anunciar o noivado pra todo mundo. Aí ele já foi homenageado, já teve a festa. Isso, eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. Eu falo com ele. É verdade. Deixa. Deixa eu terminar a minha aula. Eu nem sei se eu estou em condições de dar essa aula. Não, mas eu não vou dispensar, turma. Então eu dou a minha aula no teu lugar. Por favor, deixa eu dar a aula que você me sentir melhor. Eu espero você terminar a aula, tá? Tá, tá. Até já. Então vai. Desculpe. A Tadeu, dá uma força pra ela. Por isso que eu vou ficar aqui até o final. É. Mas tudo vai dar certo. Você vai ver. A bandeja. Quer, por favor, ir passando? Não. Então. É, segurando. Assim. Esse um pouquinho mais baixo. Paragredise. Paradise is here. É, time to stop your cry. A future is this home and Get back from place I live. Tonight I need your love. Don't talk about tomorrow Right now I need your loving Right now Give it to me Right now I want your loving Right now Dona Fabiola Precisamos ter uma conversinha Menina O que será que a Camilinha está investigando? O que ela falou é 8-2 Falta um 8-2-2 Falta o outro Ela pode estar correndo perigo Será que é o telefone? Não, não pode ser Se ela souber que a Camilinha sabe tanta coisa Ela vai mandar matar minha filha Meu Deus, o que é que eu faço? Ninguém sabe o telefone de ela Será que é isso que a Camilinha está querendo descobrir? Eu tenho que fazer alguma coisa Mas o que é? Muito obrigada Um abraço ao senhor Alta por aqui Dona Regina Vem cá sempre Um abraço ao senhor Vitorino O que a senhora deseja Tancinha Tancinha Getiane, você sabe Ela está fora de ti Onde é que se meteu a Tancinha? Eu quero falar com ela agora Aqui já Cadê a Tancinha? A Tancinha não está O que foi, Isabel? Vocês estão escondendo a Tancinha de mim, não é? Vocês estão escondendo a Tancinha de mim Mas eu quero falar com ela Eu mato a Tancinha Tancinha, sua desgraçada Mas eu mato ela Eu mato ela Cadê a Tancinha? Tancinha Sua desgraçada Eu acabo com você Tancinha 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 Eu te mato, desgraçada Oi, Arzira Oi, gente A dona Persépolis me está aí dentro? É Penélope, Tancinha Ah, então Pois então Ela me está aí? Não fica assim, tá? A gente já acertou tudo Depois da festa da agência A gente conta tudo para o Beto Tá bom? Eu estou calma Agora Como você perto de mim Eu me sinto bem mais calma Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho